Salve, salve rapaziada, arroba passarinho 95 chegando com mais uma opinião Pachola, hoje de maneira diferente, tô aqui no estúdio da Rádio Pachola gravando para a parceria da KTO, nossos grandes parceiros da KTO, um grande salve pro Cássio, pro Rodrigão, pra turma toda lá que faz a KTO acontecer. Lembrando, aqui na descrição desse vídeo tem o link que vai te caminhar lá pro site da KTO.com pra tu usar o nosso promo code Pachola que vai te dar 20% do valor no teu primeiro depósito. Lembrando, tem muita coisa acontecendo pra tu brincar lá na KTO, a Champions League bombando, gurizada, a Champions League hoje, quem apostou aí no PSG, hein? Vocês se deram bem, quem apostou no PSG se deu bem, marcou os 49 do segundo tempo, o Mbappé deu a vitória pra equipe francesa, então vai lá, cara, continua apostando na Champions League, tem também gauchão, tem um monte de coisa pra tu apostar lá na KTO. Gurizada, hoje a minha opinião, ela é em relação aos reforços do Grêmio, porque eu me preocupei muito com o discurso do Grêmio, ainda antes da demissão do técnico Wagner Mancini e também depois da contratação do Roger Machado, de que o Grêmio tá com pouca grana pra investir e que estaria ali, até o Denis falou, o Grêmio tá querendo fazer com que os seus jogadores virem multifunções, jogar em mais posições, porque jogam no Grêmio, tem que saber jogar em mais de uma posição. Eu até, em partes, concordo com esse discurso do Denis Abraão, mas eu discordo quando se fala, e aí eu discordo, principalmente do presidente Romildo, que deu uma declaração no show dos esportes, ele até, ele não chega a falar que o Grêmio não precisa de reforços, não foi isso que o presidente falou, não quero colocar palavras na boca do presidente. Mas eu, me deu uma insatisfação quando o presidente Romildo Bolzan Júnior disse que, olha, vai ser difícil, vamos praticamente com o que temos aí pra temporada. Eu fiquei um pouco insatisfeito com essa frase do presidente, porque eu acho que o Grêmio precisa, sim, se reforçar. Eu não acho que o Tonhão, por exemplo, que eu acho que é um zagueiro ok pra ser reserva, não vai ser um lateral direito reserva pro Orejuela na hora que apertar o sapato, né? Eu acho que o Grêmio ainda precisa de um centroavante, né? Não sei se o Churim, eu até achava, no início dessa temporada, que o Churim poderia servir pra Série B, mas a gente já viu alguns jogos do Churim e a amostragem não é boa. Eu tentei dar uma olhada com mais carinho pro Churim aí nesse início de gauchão e não tô gostando do que tô vendo. Então eu acho que atacante, além do lateral direito, vai ser preciso. O que mais, rapaziada, que a gente vai precisar aí? Daqui a pouco um meia armador. Será que o Campas é esse meia armador reserva do Benítez? Será que o Campas daqui a pouco não é um jogador mais de lado de campo? Não sei. Acho que vamos precisar. Um ponta direito, né? Eu sou um cara, e tá aqui falando um cara que é um dos maiores defensores do Janderson, tá? Eu acho que o Janderson vai sim jogar bem pelo Grêmio. Mas quem seria o reserva aí do Janderson, né? Pra ponta direita. Não sei. Acho que o Grêmio precisa aí de dois a três reforços. Zagueiro até que se falou hoje, se falou que o Grêmio tá buscando zagueiro. Eu não sei, cara. Não sei se o Grêmio precisa tanto de zagueiro, não. Eu, por exemplo, a ponta direita talvez seja um setor que o Grêmio vá mais precisar do que propriamente zagueiro. Não sei. Discordo daqui a pouco de o Grêmio buscar um zagueiro. O Kahneman vai voltar em abril. Já se foram dois meses. Eram quatro. Já se passaram dois. São mais dois meses pro Kahneman voltar. Bruno Alves eu gostei do que vi. Kahneman tá ok. É claro, agora alguns jogos vão ser preservados, mas os principais vão jogar. Temos Bruno Alves, temos o próprio Tonhão. O Marins, o Heitor, garotada da base. Um cara que eu gostava muito, o Erikson, né, velho? Eu acho que poderia responder. Mas, enfim. Enfim. Acho que tamo bem, zagueiro. Tamo bem. O Kahneman volta ali. Acho que pra o gauchão aí dá pra ir com esses jogadores. E aí, abril, maio, o Kahneman volta. A gente já vai ter o argentino. Gurizada. Quero saber de vocês. Concordam comigo? Discordam de mim? Comenta, tá? Não esquece de deixar teu comentário. Não esquece também de deixar o teu like. E também te inscreve no nosso canal e ativa as notificações. Me segue aí também, dá essa moral nas redes sociais. Arroba Passarinho 95. Tamo junto. Obrigado aí pela parceria da audiência. Valeu. Forte abraço. Tchau. 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 Tchau.